A CACEMES promoveu um encontro especial da presidência e diretoria do plano com os colaboradores, em momento de capacitação e integração do time da Caixa dos Servidores, após três anos sem realização de eventos presenciais nessa magnitude. Primeiro, a reunião dos nossos colaboradores depois de três anos ausentes uns dos outros, pelo menos no sentido global. Segundo ponto, trazer informações referentes ao funcionamento dos recursos humanos em nossa entidade. E terceiro ponto, poder conversar com a presidência de tete a tete e receber informações muito importantes. Porque aqui está a mola propulsora da CACEMES, que são os colaboradores. Então esse distanciamento, apesar da gente fazer online os debates, a empresa não parou nesse período, mas nesse calor humano, onde a gente pode ver as pessoas que na realidade são a sustentação da CACEMES, né? Nós contávamos os dias de que esse convite fosse chegar, né? Então, a mobilização dos colaboradores, essa espera desse momento, porque a gente sofreu muito com a pandemia, a ausência, o abraço, o olho no olho, né? É importante que conseguimos superar todo esse processo. Hoje podemos estar aqui, sem máscara, participando de uma reunião, com boas notícias, vendo que a empresa está crescendo novamente, que está olhando para os colaboradores e trazendo melhorias para nós. Uma iniciativa grandiosa. Eu acho que, para os colaboradores, nos sentimos valorizados e importantes para isso, né? O encontro foi transmitido ao vivo pela TV CACEMES, com audiência de quase mil visualizações, além de palestra motivacional sobre a arte do protagonismo. A palestra de hoje, eu diria que ela é direcionada a todos os públicos, né? Porque ela fala principalmente sobre autoconhecimento, autogestão, autoliderança. E diante do mundo que a gente tem hoje muitos estímulos, né? Como é que a gente pode exercer o protagonismo, né? Como é que a gente pode triunfar, ter sucesso? Verdade que é um reencontro, né? Com toda a nossa equipe, um momento muito emocionante, importante, porque nós construímos a CACEMES assim, próximos, juntos. É uma construção de todos os quase 3 mil funcionários da CACEMES. E queremos continuar assim, todo mundo empenhando o seu máximo esforço para fazer a CACEMES crescer, mas, sobretudo, atender com qualidade e dignidade cada um dos nossos beneficiários.